O que é isso? Já tá enjoada de beijo na boca A novinha daqui da quebrada Já tá enjoada de beijo na boca É tão gostoso É diferente Quando eu toco no fundo Ela pede na frente 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 O bairro adora, velho! O bairro adora, velho! Vem! 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 A música que está estourada em todos os paredões, parceiro! Abre a margem que é cara, brother! Chegou na fúria, velho! E me tira! Essa é porra, essa é porra! Eu sou boa, eu sou boa, eu sou boa da lavoura Eu sou boa, eu sou boa, eu sou boa Ei, novinha, deixa de emoção Empida esse fupu, faz pra mim o coração Ei, novinha, deixa de emoção Empida esse fupu, faz pra mim o coração Ela pede de rajadão, ela Bá, 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 bá Sama é o tal de um match, 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 match Mete, mete, mete Mete, mete, mete O tal de um match, 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 match Se mete, mete, mete Vai, 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 vai Oi, mete, vai, mete Oi, mete, oi, mete Oi, mete Minimitia O tal de um match, 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 match Se mete, mete Se for baixinho, se for baixinho Ô, menino, você que tá aí, mãe Você tá vendo esse carro prata, irmão? Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo Ela veio, e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar a caixa atardendo Chegou uma fúria, a banda dos paletões Tá batendo de canto a canto, neguinho Tá entendendo? Muito mais rápido, vem Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Vem voar a fúria que a novinha vai descendo Cajazeiras, vale de favela Liberdade, vale de favela Suburbana, vale de favela Eu tô com o corpete e a novinha vai descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Que delícia, amor Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Essa onda tá batendo na suburbana, hein? Descendo, descendo Então, pra poder revolucionar a dança E contagiar os mais velhos e as crianças Vai começar o combate dos dançarinos Um de cada vez, mandando seu estilo Primeiro é o cuncuno, o rei do quadradinho Cintura de trovão, da fofa violeta Ele lança o quadradinho, dança o danço